Nos últimos anos nós estamos vendo o surgimento de vários materiais para apego antiaéreo e também anti-drones. Canhões com calibres desde o 30, 35, principalmente o 40 milímetros, que são utilizados também como calibres para embarcações navais, como é o caso do Brasil, que já utiliza o sistema há muitos anos, não só o Brasil, mas como quase todos os países do mundo utilizam o sistema. Mas agora, pouco conhecido do público geral, mas está se tornando muito famoso, é a torre naval de 40 milímetros presente para defesa terrestre sobre plataformas móveis como caminhões ou mesmo blindados. Os canhões de 40 milímetros vêm mostrando grande capacidade e irão com toda certeza dominar a partir de agora o mercado de defesa antiaéreo, principalmente para materiais como mísseis de cruzeiro, pois tem um alcance maior, mas também os temidos drones kamikaze, vigilância ou munições vagantes. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geo Militar e nesse vídeo nós vamos explorar os aspectos de como está sendo postada as novas defesas sobre canhões Bofors de 40 milímetros, canhões esses evoluídos dentro dos sistemas de defesa antiaéreos navais, vindo agora parar nas defesas terrestres, tamanhas ameaças do mundo que hoje os sistemas de curto alcance como canhões antiaéreos, além também de munições especializadas como é o caso da SP, AIP e principalmente a munição ABM, munições essas que são reformuladas para defesa geral antiaérea, sendo utilizada desde para pequenos materiais como drones, munições vagantes até como grandes materiais como aeronaves, jazos rotativos como helicópteros e até mesmo aviões de caça, qualquer coisa que passar dentro do seu raio de alcance, sendo ele uma torre CWS no pequeno calibre eficiente de 30 milímetros ou no calibre maior de 68 milímetros, todos esses calibres tem o apego antiaéreo que com munições de fragmentação, os fragmentos são dispersados a partir do momento de programação eletrônica do disparo ou mesmo sobre sensores de aproximação com a aeronave ou mesmo o sistema aéreo ao qual querem ser utilizados, por isso o mundo evolui não só na fabricação de melhores munições para esse tipo de sistema, mas também evolui no sistema em si para ter melhores radares, uma melhor configuração de entendimento, até mesmo radares especializados para identificar pequenas estruturas que na verdade são aeronaves furtivas. As munições de 40 milímetros têm capacidade de atingir alvos a até 12 quilômetros de distância e 10 quilômetros de altura, tendo a uma capacidade ligeiramente maior que as munições de 30 ou 35 milímetros, por isso o apego desse sistema sobre plataforma de caminhões. A cadência de tiro é rápida, é um material que pode ser utilizado tanto para defesa naval tamanho poder, além também para defesa terrestre ou estrutural sobre plataformas fixas ou móveis. Vem evoluindo muito o sistema, pouco comentado no Brasil, pouco mostrado na mídia especializada brasileira, mas nós estamos acompanhando a evolução do sistema, principalmente em Israel, sendo testado para abates de foguetes ou mesmo de munições vagantes lançadas por insurgentes. O sistema tem tudo a evoluir, o Brasil já utiliza o sistema há anos nas fragatas, corvetas e outros meios navais. Agora também existe a possibilidade da utilização sobre materiais como caminhões. O sistema Astros seria muito interessante a sua plataforma também para a utilização desse tipo de material. A munição não é uma coisa tão impossível de se conseguir, também não é tão impossível de fabricar, além também que o preço é muito mais em conta do que os mísseis portáteis, como é o caso do RBS 70NG e outros sistemas, os sistemas Bofors de 40mm, M4-4, faz todo o serviço com um trabalho muito mais garantido e também um preço muito mais baixo. Por isso as nações vêm evoluindo, pois os drones são muito baratos e os mísseis são muito caros. Então as torres CWS ou mesmo canhões de alto poder e alta cadência se tornarão cada vez mais comuns dentro das grandes nações no campo de batalha. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha curtido, se gostou deixe seu like, sua opinião, se inscreva em nosso canal e faça parte da família Geomilitaria, deixe também a sua opção para próximos vídeos. Muito obrigado e valeu!